Promove diálogo entre os outros, ter competência em maquia, na experiência diplomata, sem compromisso principal para o candidato do número sorteio, Senado Loura Senado. Ramos Orta apresenta o programa e a campanha eleitoral para o Dallalima, no Bihalau e no município Aileu. Domingo, fim de semana, militantes nos simpatizantes movimentos Força Política, apoia a candidatura do número sorteio, Senado Loura Senado e no município Aileu, o entusiasmo, sim o candidato do presidente da República, o número sorteio, Senado Loura Senado e Ramos Orta, no presidente partido, Senado Arte, Cairala, Sanana Guzmão. Discurso, afirmação, candidatura, a seu presidente da República, Ramos Orta esclarece se cria diálogo ao governo, líder político, que se torne ao seu povo, que se torne ao seu poder. A sua presidência, 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 que se torne ao seu poder. O candidato que o número sorteio é o candidato ideal para o partido do CNRT, o que o confiança é o candidato que o competente e a eleição presidencial de TINAN e Dané. O Comissão Eleitoral e o campo futebol Aileu, o que o compromisso promove o investimento no setor privado e diversifica a economia e a área rural. O que o candidato que o partido do CNRT é o apoio dos entidades no movimento de força política. O vice-presidente do partido do CNRT, Zilda Costa Monteiro Uansoro, e a campanha refere em coraza no motivo apoiantes Ramos Orta a tu vota hololos ba candidatura nebe e revisão dia, no bela ajuda governo e aprovação no orçamento geral do Estado. Imi ne voto né, vota em minuto idadei. Mai bene conseqüência TINAN lima. Imi vota sala imiteros TINAN lima. Vota los contentemos TINAN lima. Tambén tempula Ilyona itabot Siratuhili Salatan. Saya sudah se los palus, kalau bentar de40K que no mana tutu, e oheen hierra itu usar. Saya esplendor o Они la hydraulic Carradua, rain de que membatano fortu nós. Darimusore detergente nebesar de ton as-ambis. Obrigado por assistir.